Vida teológica. Ouvir. Aprender. Entender. Crescer. Evoluir. Vida teológica. Primeira edição. Com o pastor Roberto Cruvinel. Quem é quem nas escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida teológica. Olá amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha, está entrando no ar a primeira edição do programa Vida Teológica e eu sou o pastor Roberto Cruvinel que vou com vocês durante cinquenta e cinco minutos ensinando a poderosa, santa, transformadora, inefável palavra de Deus e como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes, reirene tuquírio, a paz do senhor em grego bíblico, a paz do senhor irmão e irmã, a paz do senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando privilégio, prazer, o carinho da sua audiência. Nós não faríamos um bom programa se você, meu irmão, se você, minha irmã, não estivesse conosco, ligados conosco. Hoje nós estamos transmitindo, antes de falar da transmissão, eu quero louvar a Deus pela excelência da nossa equipe de trabalho, nosso povo, nossa equipe, é uma equipe excepcional. Então, comigo, não é? Está lá o Rafa, Rafa, a mesa de som. Durante esse tempo, ela vem acumulando uma série de funções comigo, especificamente, não é? Adriana no apoio geral, mas também, quando precisa, é assessora para assuntos de língua anglo-saxã, de língua luso-portuguesa e vamos lá. E ligada no geral, geral mesmo, não é? A minha amiga, Ione Borges. Na verdade, irmãos, na verdade, nós estamos aqui, Ione Borges, ela faz com excelência esse trabalho e faz com que nós possamos fazer o trabalho aqui com alegria, junto com a nossa equipe. Então, louvado seja o nome do Senhor por cada um deles, ok? Também dizer-lhes que nós estamos transmitindo através do Facebook. Você está aqui comigo no Facebook Teológica Vida e eu gostaria, irmãos, queridos, que vocês nos ajudassem compartilhando as nossas lives. Facebook Teológica Vida, também pelo meu Facebook, já está compartilhado, não é? Você pode compartilhar pelo meu Facebook, Roberto Cruvinel, pela minha fanpage. Fanpage, está compartilhado também, Ione Borges? Mas eu nem preciso pedir, o negócio já está feito. Não é telepatia, não, irmãos, é competência. E é, então, olha, também na minha fanpage, então copie o link e marque as pessoas, copie o link, marque as pessoas, ok? E vamos trabalhar, vamos glorificar ao Senhor e vamos ensinar essa palavra maravilhosa que tem transformado tantas vidas. No Instagram, nós estamos Teológica Vida, Teológica Vida. Eu quero também que você pegue papai e caneta, porque hoje temos algo especial para falar com vocês, ok? Teológica Vida no Instagram, deixa eu ver como é que está lá, Teológica Vida no Instagram, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos lá, vamos lá, Instagram, Teológica Vida, nós temos, ah, mas tem pouca gente ainda, vamos entrar aqui mais, pessoal. Na nossa live no Instagram, Teológica Vida, ah, o homem já dobrou, já melhorou. Tem o Beto Riperetes, sabe o que é Riperetes? A palavra Riperetes é subremador, é uma palavra grega, não é? Também traduzida por ministro, é, significa, na verdade, está relacionado com uma pessoa no fundo de uma galé, um barco de guerra, remando, fazendo com que o barco ande. Ninguém vê o remador, mas sabe que ele está lá, porque se não estivesse, o barco não andava. É a mesma coisa que o programa Vida Teológica, tem gente que vocês nunca veem, aliás, eu vou mostrar hoje, hoje eu quero mostrar, vamos mostrar aqui, tem como mostrar? Quero mostrar aqui, equipe, quero mostrar aqui, ó, mostrar o Facebook, aqui, ó, você que está no Facebook, este aqui é o, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu, Deus, mas o pastor inventa moda, né? Este é o meu irmão, meu irmão Rafa, e ali a Adriana, agora, quero ver você se mostrar, irmã, vamos lá, quero ver você se mostrar, Ione Borges, para quem não sabe quem é, essa é Ione Borges, olha lá, Ione Borges, que vem aqui para frente, Ione Borges, é isso aí, tá bom? Nossos riperetes, nossos subremadores, fazendo com que, né, é, possa de fato, de fato, é, o programa crescer. A Cássia Corte diz que esse programa é tudo de bom, evangelista Robério, é, também está aqui ligado, evangelista Robério Costa, é, evangelista pergunta, aí ó, o pessoal está aparecendo aqui já, evangelista Robério Costa, pastor, gostaria de saber se na igreja é permitido usar pano de saco, porque meu pastor falou que não tem nada a ver, e de fato, seu pastor tem razão, irmãos, é, é, o uso de pano de saco, jogar ciso sobre a cabeça, tinha uma conotação de humilhação, mas isso era uma questão, não era uma questão doutrinária, era uma questão de costume, é, da época do Antigo Testamento, algumas práticas dessas tão, são, é, muitas vezes vertidas para a igreja moderna, mas não tem nada a ver, humilhação, por exemplo, o ato de orar de joelhos, era uma questão de arrependimento, e, 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 de fato, não adianta você usar roupa de pano de saco, se de fato o coração não estiver quebrado e contrito. Isaías 51, 17 diz, há um coração quebrado e contrito, Deus não despreza. Olha, está subindo a live, obrigado, irmãos, eu gostaria que você, é, marcasse as pessoas agora, copia o link, é, da nossa live, até agora, aqui no Facebook, você vai lá, tem três pontinhos ali, na, na, na transmissão, copia e compartilha, eu quero ver se chega hoje, pelo menos as cem pessoas aqui, ó, cem pessoas, ó o Vander dizendo, ô glória, começou a paz do senhor, pastor Cruvinel, Vander, reirene Tuquírio, viu? Deus te abençoe e te guarde, viu? É, o Genival diz, paz, irmão, estou ligado aqui na rádio, pessoal que está no Facebook, no Instagram, o Maurício Marques, é, o Hermontas, na paz do senhor, tem um bocado de gente aqui entrando, maravilha, fico feliz, fico feliz, quer mandar uma pergunta, através do, da nosso WhatsApp, nove, três, 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 nove, sete, sete, nove, 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 três, três, nove, sete, 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 nove, nove, tá ok? Vamos trabalhar, vamos trabalhar, é, o Leandro, faz a seguinte pergunta, é, tem uma teoria, que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Apocalipse, como refutar? Bom, palavra Apocalipse, significa levantar o véu, se nós pegarmos o texto que, de Apocalipse, é, nós vamos, é, ver, né, é, a autoria, o autor dessa epístola se identifica como sendo Judas, ou, perdão, é, como sendo João, na verdade, é, perdoa meu irmão, eu tinha pegado, pego aqui um, 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 eu abri um, um texto pra, pra me auxiliar, era melhor falar até falar de cabeça, mas vamos lá, o Apocalipse de João, o autor se identifica como João, no capítulo um, e no versículo quatro, nove, e depois no capítulo vinte e dois, versículo oito, um, quatro, é, diz a Bíblia, João, há sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, então, mesmo ter o próprio texto bíblico, já declara a autoria, não é? Já declara a autoria, tá bom? É, vamos lá, tem muitas perguntas aqui, a Roselita Cândido tá ligada aqui, através do Facebook, dando a paz do Senhor, vamos lá, um outro, uma outra pergunta, o Walter pergunta, o voto ainda é válido nos dias de hoje? A Bíblia diz, é melhor do que não votes, que não votes, do que votes e não cumpra, agora, um voto a Deus, deve ser algo feito com muita consciência, não por cartazes coletivo, indução de quem quer que seja, eu lamento, é, é, é ver pessoas sendo induzidas ao erro, né? Sendo induzidas ao erro, tentando negociar com Deus, não é possível negociar com Deus, ajotar Deus, ajotar Deus, isso não é possível, é, 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 é importante entender que o que o Senhor quer de fato é obediência e não sacrifício, tá bom? Pessoal, compartilha as nossas lives Temos 45 pessoas lá na live do Facebook Gostaria de chegar a 100 Se você nos ajudar a cooperar com o trabalho Vai crescer O Jô Campos diz Eita, está no Instagram Eita glória Teológica vida trazendo luz à escuridão Da falta de entendimento Paz O Geraldo está aqui no Instagram dizendo Paz do Senhor, irmão Sou calvinista Não sou calvinista, sou cruvinelinista Peraí Cruvinelinista Admiro a sabedoria do irmão E não perco o programa Logo serei aluno da Faculdade Teológica Vida Ah, daqui a pouco eu vou falar algo especial Lembrando que hoje Nós temos algo especial pra você aqui Na Faculdade Teológica Vida Tá ok? Vamos lá, vamos continuar O pessoal, o Daniel Quirino Dando a paz do Senhor O Alexandre faz uma pergunta Mateus 3.11 Qual a diferença entre batismo com o Espírito Santo E batismo com fogo? Qual é a diferença entre batismo com o Espírito Santo E batismo com fogo? Bom, na verdade o correto seria batismo no Espírito Santo Uma forma locativa, né? Que é a dotação de poder Mas aqui ele tem um outro significado No meu site Tá lá em pastorrobertocruvinel.com.br Você pode baixar esse estudo gratuitamente Na área downloads Eu tenho lá um estudo Onde eu ensino E faço a exegese do texto de Mateus 3.11 Mateus 3.11 seria então poder Diz lá Eu vos batizo com água para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu Cujas sandálias não sou digno de levar Eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo A palavra batismo no substantivo é baptismos O verbo é baptizo Eu coloco dentro Baptismos é imersão Então observe que a Embora a palavra batismo aqui apareça Não quer dizer que seja batismo cristão Esse batismo em águas O batismo de João é chamando o arrependimento O batismo cristão é para quem já é arrependido Tá? Para quem já é arrependido Já está arrependido É... No caso aqui João está dizendo Ele é o transmissor E tem dois receptores O povo que está vindo para ser batizado E o povo que foi para experimentar a João Você vê nesse trecho do evangelho de Mateus 7 Vendo ele porém que muitos fariseus e saduceus Vim ao batismo Disse-lhes Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura Observe que fariseus e saduceus Que eram doutrinas completamente antagônicas E foram para experimentar João João o batista A palavra batista Não é sobrenome Tá? É um adjetivo substantivado E ele começa a arrependê-los Versículo 10 Já o machado está posto à raiz da árvore Toda árvore que não produz bom fruto É cortada e lançada no fogo 11 Eu vos batizo com água para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu Cujas sandálias não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Se você isola o texto Você pode, no versículo 11 Imaginar que esse batismo no Espírito Santo Seja a dotação de poder E esse fogo Seja algo sobrenatural Assim, uma, ainda Um plus no poder E não é isso que o texto está dizendo Não é? Porque o versículo 12 diz A sua pá Ele tem a mão E a sua pá Ele a tem na mão E limpará completamente a sua ira Recolherá o trigo no celeiro Mas queimará a palha no fogo O fogo no versículo 10 E o fogo no versículo 9 O fogo no versículo 9 E o fogo no versículo 12 Os dois Têm entendimento de juízo É óbvio que o fogo no versículo 11 Não poderia ser diferente Então, quando ele diz Ele vos batizará no Espírito Santo Ele está falando que o Espírito Santo Especificamente nesse texto Eu sou pentecostal Creio no batismo no Espírito Santo Evidência de falar em línguas Mas especificamente nesse texto Ele está se referindo Que está lá em Efésios 1,13 Fala do selo Quer dizer, o Espírito Santo Vai convencendo do pecado Da justiça e do juízo Não é? E também fala da condenação Tanto que o ministério de Jesus Ele divide Para os obedientes salvação Para os desobedientes condenação Está escrito Veja lá o que a Bíblia mostra lá É o Evangelho de João capítulo 3 No capítulo 3 E aí nós vamos vendo O texto É que este fogo inextinguível Que a palha será queimada no fogo inextinguível Então fogo nesse texto É juízo Não é poder de Deus Está ok? Mas eu tenho um trabalho meu Um estudo meu No meu site Que é sobre isso Com muitos textos Pode baixar Pastorrobertocruvinel.com.br Tá bom? Gente Vamos falar de teologia agora? Vamos lá? Ouvir, aprender, entender, crescer Evoluir Vida Teológica Primeira edição O meu irmão Adalberto Está dizendo aqui no Facebook Paz do Senhor, pastor Esse programa deveria ter a duração de duas horas É muita benção Presbítero Adalberto Que legal, Adalberto Fico feliz, hein? Mas às 16 horas tem outro programa E eu vou estar aqui Pastor Jamiesse Oliveira Está viajando E eu vou estar aqui com vocês Às 16 horas Dirigindo a programação Tá ok? Vamos lá? Vamos lá? Deixa eu ver, deixa eu ver A Rosângela Está dizendo Muito bom Muito bom O Denilson Sampaio Está dizendo A paz do Senhor, pastor Cruvinel Evangelista Denilson Sampaio Igreja Canaã De São Caetano do Sul Maravilha A Neia está dizendo A paz do Senhor Sueli Cirogo A paz, povo de Deus Que benção, irmãos Nossa intenção é ensinar A palavra do Senhor Porque o que é que transforma A vida de alguém? É a palavra de Deus O que é que transforma A vida de alguém? É a palavra de Deus Que transforma a vida A Bíblia fala Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E conhecereis a verdade E a verdade te libertará Por isso que é importante Estudar a palavra do Senhor O Ednei faz uma pergunta aqui O arrebatamento será secreto Ou visível? Vamos falar um pouquinho De arrebatamento Que aliás É algo que está no meu DVD Aliás, eu fico muito feliz Os irmãos Os irmãos que adquiriram O meu kit teológico Com meus DVDs de escatologia Muito obrigado Eu coloquei no Instagram Esqueci de falar aqui ontem No Instagram e no Facebook Um pedacinho Na verdade eu gravei De forma amadora Porque estava passando No meu computador O meu irmão pediu para ver Eu gravei um pedacinho Da abertura do DVD 2 De escatologia E ali Eu Eu A abertura do DVD 2 E ali Eu mostro como é que é O DVD que é feito Foi feito com câmera Câmera de TV Em estúdio Então se você tiver interesse De adquirir esse DVD Para aprender o que é Escatologia O que é arrebatamento Da igreja Grande tribulação Dispensacionalismo Manda uma mensagem No meu WhatsApp Eu te mando Como adquiri São três DVDs de escatologia Um DVD de interpretação bíblica E este livro aqui Da minha autoria A vida da igreja Mais de cem páginas Tá bom? Tá bom? Manda aí uma mensagem Para 96766 5787 96766 5787 Vou repetir 96766 5787 E você vai aprender Algo como isto O que é arrebatamento? A palavra arrebatamento Vem do grego Harpazo Que significa Roubar Arrebatar Tomar Ou arrancar com força Você encontra essa palavra Nos textos de Mateus 12 29 Atos 8 39 1ª aos Coríntios 12 2 e 4 Apocalipse 12 e 5 Mateus 11 12 Tá? A doutrina do arrebatamento É ensinada por Paulo Aos Tessalonicenses De forma bem particular 1ª aos Tessalonicenses 4 e 17 Diz Nós Os vivos Os que ficarmos Seremos arrebatados Juntamente com ele Entre as nuvens Para o encontro Com o Senhor nos ares Há uma grande controvérsia Entre os expositores bíblicos Acerca da doutrina Do arrebatamento Tá? Alguns dizem Que o arrebatamento Da igreja Ocorrerá antes Do início Da grande tribulação Estes são os Pré-milenistas Esse modo De enxergar A doutrina Exige que a segunda Vinda de Jesus Ocorre em duas fases A primeira fase É secreta Para o encontro Da igreja nos ares Esta é o arrebatamento Da igreja A segunda fase É visível Quando Jesus Colocar os pés Sobre o monte O monte das oliveiras Para restaurar O reino de Israel E julgar as nações Conforme Zacarias 14 e 4 Atos 1, 6 a 11 Apocalipse 1, 7 Apocalipse 14 e 1 Outros acreditam Que a segunda Vinda de Cristo Só tem uma fase Portanto o arrebatamento Da igreja Acontecerá em sua Segunda vinda Após a tribulação São os amilenistas E os pós-milenistas Eu Eu Bom, ainda existe Um outro grupo Não é daqueles Que acreditam Que a igreja Será arrebatada No meio Da tribulação O mesotribulacionismo Eu acredito Eu acredito É É E ensino E creio Um arrebatamento Pré-tribulacional E aí Vou dentro Da Pergunta Do meu irmão Ednei O arrebatamento Será secreto Ou visível O arrebatamento Da igreja Segunda vinda De Cristo Para o Se dará Em duas Fases Do ponto de vista Pré-tribulacional Então o que acontece Na segunda A igreja Será arrebatada Antes da tribulação Então secretamente Lucas 21 36 Romanos 5 9 Primeiro aos Tessalonicenses 5 9 Apocalipse 3 10 Nessa fase Da sua segunda vinda Jesus vem para a igreja Na segunda fase Quer dizer A segunda vinda É dividida em duas partes Na primeira parte Ele vem para a igreja Que é invisível A vinda invisível A segunda Ele vem com a igreja Vem em Judas 14 Alguns interpretam A apostasia Isto não acontecerá Sem que primeiro Vem a remoção De 2 Tessalonicenses 2 3 Não em seu sentido negativo De afastar-se Referindo-se Ao afastamento da fé De 1 Timóteo 4 1 Que é apostasia Como lá Esta palavra O entendimento é diferente Mas como sendo A remoção A partida da igreja Como em Tessalonicenses 2 7 Que seja afastado Daquele que o detém Nessa ocasião O que vai acontecer? Os crentes serão julgados Segundo aos Coríntios 5 10 Diante do Bema A palavra Bema É a palavra grega Para tribunal de Cristo O pódium Que sarão nos céus Não é um julgamento Para receber Ou não A vida eterna Mas sim Para receber galardões 1 Coríntios 3 10 a 15 Bom É muita coisa Para falar É muita coisa Não é? Sobre essa questão De escatologia Arrebatamento Harpados O parucia Eu tenho um DVD triplo Nessa área E também tenho um DVD De 3 horas e meia De interpretação bíblica E se você tiver interesse Nesse kitzinho Também leva esse livro A vida da igreja Me manda uma mensagem No WhatsApp E eu te mando informações Como adquirir Eu te mando por Sedex 96766 5787 96766 5787 Eu vou repetir 96766 5787 Bom A Joselita Pergunta Gostaria de saber Por que na igreja Não vemos mais profetas? Tem um livro meu Que está esgotado Inclusive já estou preparando aqui O meu amigo Mailton Onde eu faço Uns livros meus Gráfica Aliás Se estiver ouvindo aí Mailton Preciso conversar contigo Se alguém conhece Mailton Ligue para ele E diga O pastor Cruvinel Falou teu nome No ar Mailton Da Sinapses Mudou o nome Da gráfica Sinapses Muitos livros meus Eu fiz lá Eu Tenho um livro Chamado Entendendo o ministério Profético Profético A luz da bíblia Acho que nos próximos dias Hoje eu vou estar com a terceira Terceira ou quarta edição Já É um livretinho Entender o que é profeta Qual a diferença do dom de profecia E o ministério do profeta Mas você vê profeta sim É No Novo testamento E Consequentemente Efésios 4 11 Diz que Deus estabelece Uns para profetas Ora Eu não sou sensacionista Eu acredito Que eles existem Agora Ser profeta Não é manipular Não Manipular Isso não é ser profeta Tá Lá no livro Lá em Atos dos Apóstolos Deixa eu ver se é capítulo 11 Versículo 28 Se não me falha a memória Eu estava fazendo ontem A correção de um livro meu Estava tratando sobre essa questão De profetas Deixa eu ver se é isso 11 20 Exatamente Exatamente 11 27 Naqueles dias Desceram alguns profetas De Jerusalém Para Antioquia Versículo 28 Diz a bíblia E apresentando-se Um deles Chamado Agabu Dava a entender Pelo espírito Que as meninas Parece que era Tão claro assim Que estava Para vir Uma grande fome Para todo mundo O qual sobreveio Nos dias de Cláudio Então Profecia Profecia É Existe Profetas Existem E são bíblicos Tá bem Ó Cláudio Ivan Está dizendo Cláudio Ivan Do Santo Dizendo Sou cruvinista Com orgulho Cláudio Ivan De São Bernardo Do Campo Brasil Para Cristo Sede Oh que bênção Brasil Para Cristo Sede Agora O Marivaldo Perguntou agora Se somos todos Filhos de Deus Por que Deus Permite que o diabo Entre na vida De seus filhos Bom primeiro Vamos lá Não é bem assim não Evangelho de João Capítulo 1 1 12 Todos 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 Quantos Receberam Deu-lhes Esses O poder De serem Feitos Filhos De Deus Aos que Creem No seu nome Para ser Filho De Deus Tem que Receber Jesus Como seu Salvador Versículo 13 Que não Nasceram Da carne Nem do Sangue Mas da Vontade Soberana De Deus Certo Nasceram A vontade Soberana De Deus Bem Quanto Diabo Entrar na Vida De alguém Primeira De João Tá fácil Aí É Tá fácil Aí É Adriana Primeira Epístola De João Abre pra mim Adriana Primeira Epístola De João Capítulo 1 Versículo 8 Você vai fazer A leitura Primeira De João Não 3 1 Não 3 18 3 18 Primeira De João 3 A idade Vai chegando Irmãos A idade Vai chegando Primeira De João 3 3 Isso Isso 18 Pode ler Adriana Não vai Tá vendo Eone Borges Eone Borges Já tava lendo Aqui 3 18 Diz o que Palavra de Deus Peraí Pera pouquinho Que 4 18 Irmãos É Quando chega Nessa idade Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quem é de Deus Deixa eu ver Me deu um branco Irmãos Ah 5 18 5 18 Irmãos Ainda bem que ela não leu Porque quem paga o mico Só sou eu Tá Mas olha 5 18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado Mas aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca Esse negócio de demônio entrando na vida de crente irmãos Deus não divide a glória dele com ninguém Ou é uma coisa ou é outra Hã Salvo o endemoniado Não dá né O Alberto no Instagram diz Dons e chamados são a mesma coisa Irmãos Ó Aqui não tem preparo De vez em quando dá esses brancos no endereço também né irmãos Preciso tomar mais o ômega 3 afontale né Preciso tomar mais Olha aí ó Dons e chamados são a mesma coisa Não A palavra dons é carisma né Vem de carisma Um dom presente de Deus O dom é a forma São as ferramentas para que você exerça o chamado ok Tá ok Vamos lá Vamos continuar É Toda vez o Maxwell Toda vez que pecamos o nosso nome é tirado do livro da vida Olha tem um estudo no meu site O livro da vida Pastorrobertocruvinel.com.br Deixa eu dizer pra vocês Eu não creio nisso não Eu não acredito Não é Pastor você não acredita que o nome pode ser tirado do livro da vida Não Eu não acredito num anjo com uma borracha na mão Que quando você peca apaga seu nome do livro Você conserta coloca seu nome no livro Você pega Quer dizer Você vai ter um livro rasurado Não é isso irmãos Deus sabe quem vai permanecer fiel ou não Deus sabe É lógico que Deus sabe Querido irmão É lógico que Deus sabe minha irmã Não é quem vai permanecer fiel Mas esse negócio Tira do livro Coloca do livro Não tem fundamentação Ah mas o texto de apocalipse De maneira nenhuma tirarei seu nome do livro da vida Observe o contexto Tá ok Por isso que é importante aprender a bíblia Vamos estudar teologia Aprender, entender, crescer, evoluir Vida Teológica Primeira edição Bom pessoal Tá aqui meu livro hein Vou falar de um kit já já Bom O Cláudio me pergunta O que os irmãos acham de seminário de cura e libertação Irmãos O que tem de heresia Feitiçaria E bruxaria Nesses ensinamentos Nossa pastor Se o senhor pegou pesado É porque eu vi muita gente ter problema Muita gente ter problema Emocional Tô aqui Tem um psicólogo na minha frente aqui Gente com problema emocional Que deveria ser Tudo bem Jesus liberta Eu creio Jesus pode libertar uma depressão Pode Mas Jesus pode fazer que a pessoa seja tratada Pode Pastor Então o senhor não crê em cura e libertação Lógico que eu creio em libertação irmãos Evangelho de João 8.32 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará O que é que liberta? É o O que é que liberta? É o conhecimento Da verdade É o conhecimento da verdade gente Por Deus do céu Aí o pessoal vai lá Fica invocando demônio Crente que nasceu de novo Invocando demônio Tem condição a coisa dessa? Irmãos É muita heresia É muita heresia É Esse negócio de É Libertação Eu creio Agora seminário de cura Por exemplo Pedir perdão pelo pecado dos pais Quebra de maldição hereditária Heresia Ai vai acabar meu tempo Ó 16 horas Vamos voltar falando sobre isso de novo? Eu nem vou riscar Vou voltar falando sobre isso de novo Tá ok? Irmãos Prestem atenção Eu vou estar Neste sábado Neste sábado É Anota aí o meu whatsapp Se você quiser meu kit Meu kit tem Kit teológico Tem o livro A vida da igreja O livro A vida da igreja Três DVDs de escatologia Gravados com câmera de TV Inclusive no meu instagram Arroba Roberto Corvinel Tem até um pedacinho lá Pra vocês assistirem No meu facebook Também tem Entra lá no meu instagram É arroba roberto corvinel Arroba roberto corvinel É Eu e Três DVDs de escatologia O DVD de interpretação bíblica Com três horas e meia de estudo E o DVD E o livro A vida da igreja A vida O livro A vida da igreja Tá? Esse livro aqui Tá bom? Quero dizer que amanhã Eu vou estar dando uma palestra De quatro horas Sobre interpretação bíblica Lá no meu facebook No meu instagram Tem o link para inscrição Tem que fazer inscrição Às três da tarde Estarei na Assembleia de Deus Belém Setor 106 Na Moca Na É Com o pastor Eliseu Pastor setorial Tá? Eu acho que Eu não sei se Rua Rua Odorico Mendes 43 Moca Mas vai lá no meu instagram Que tem Tem lá O texto Tem lá Tem lá A imagem do trabalho Que é sábado e domingo Mas eu vou ministrar Só no sábado à tarde Para a noite Onde você vai fazer Sua inscrição lá Tá bom? No dia Oito Estarei na nossa igreja Brasil para Cristo Em Arujá Rua Guanabara 155 Jardim Planalto Falando para os adolescentes Quiser me dar um abraço Esteja lá às 19 horas No dia 20 O dia 14 O do dia 14 Foi É Remanejado No dia 21 Vou estar na igreja Brasil Para Cristo Sumaré Ali com o pastor Rui No culto de missões Vou pregar sobre missões Ali na cidade de Sumaré Às 18h30 Na avenida João Argenton 2031 Jardim Alvorada Sumaré Vou colocar isso também No meu facebook No dia 28 Eu prego a palavra No congresso de adolescentes Assembleia de Deus São Bernardo Em Ferrazópolis Na rua Heron Domingos 28 Ferrazópolis Em São Bernardo do Campo Tá bom? Tudo isso eu vou colocar No meu instagram E nas minhas redes sociais Gente Quer me convidar para pregar? Anota 11 9 6 7 6 5 7 8 7 11 9 6 7 6 5 7 8 7 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 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 Escatologia Interpretação Bíblica O livro A Vida da Igreja Vou falar devagar 11 9 67 6 5 7 8 7 Está chegando ao final Mas 16 horas Eu estou de volta De cada paz Tchau, tchau Ouvir Aprender Entenda 8 8 8 8 7 8 9 9 9 9 10 10